Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Olá amigos, mais uma vez estamos chegando com o nosso programa Direção Retro Trazendo o passado de presente, mostrando automóveis antigos e assuntos retro Na verdade é um prazer muito grande pra gente estar aqui, chegando na sua casa Pra falar daquilo que a gente mais gosta Que é de automóveis antigos E vamos lembrando que nós estamos também no Youtube, viu? Nós estamos na TV Guarulhos, canal 3, mais 5 emissoras Mas também temos o nosso canal no Youtube, que é youtube.com.br direção retrô Então, por favor, entra lá, se inscreva no nosso canal, ok? Pois é, e hoje nós vamos mostrar uma rural 1972 Bacana, é uma rural muito íntegra, muito bonita Lá do seu Noé Também um Chevrolet 1948 Epaminondas tentando, gravou esse Chevrolet num evento Que inclusive Chevrolet foi premiado nesse evento E pra quem gosta dos esportivos da década de 80 Você lembra do Puma GTB? Pois é, o pessoal falava Puma Chevrolet, né? Nós vamos mostrar aqui também um Puma Chevrolet do Aron Vido Também, pra quem curte os veículos de grande porte Nós vamos mostrar um ônibus GMC 1959 Que foi importado da Carolina do Norte E é um carro muito especial Foi restaurado pelo Sr. Edson Sparbieri Lá do Guindaste Estatuapé Pois é, ele tem essa paixão por automóveis Por carros grandes, né? Por ônibus, caminhão E nos mostrou o seu ônibus Que é algo assim, incrível, incrível mesmo Pois é, então você Fica aí no seu sofá Que já já nós voltamos, ok? Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC MiniDV 8mm Fita cassete e venil para CD Contato DDD 1135931373 Ou DDD 11998358820 Direção Retro Volta Já! E abraços também A Patrícia Mendes Lá de Pouso Alegre Ela assiste a gente em Pouso Alegre É apaixonada por Opala E não vê a hora, né? De ter o seu carro Calma que vai chegar a sua hora E continue aí assistindo o Direção Retro E divulgando a gente, né Patrícia? E agora vamos relembrar um pouquinho da Rural Pois é, viu? Rural, Rural Foi uma perua que na época fazia muito sucesso, viu? René, pode mostrar René, pode mostrar Já vi que o senhor é um apaixonado pelos automóveis antigos, né? Carro antigo é história, né? Todo mundo tem uma ligação, né? Seja questões familiares ou por gosto mesmo Mas é história, né? E todo brasileiro, quase todo brasileiro É um aficionado por automóveis, né? Mais do que um meio de transporte Muito mais do que um bem, né? O carro é uma paixão É uma paixão O senhor comentou que o seu pai já teve uma Rural também, como é? Isso, ele teve uma Rural 64 Isso foi lá por 1967, mais ou menos Ele usava pra trabalhar E como nós éramos seis em casa Meu pai, minha mãe, eu e três irmãos, né? Era um carro que levava muito bem As seis pessoas e bagagem, se fosse o caso E com muito conforto Então o senhor, no fundo, já tinha, assim, uma certa saudade da Rural, né? Sim, sim, tinha, sim É, inclusive, vocês têm na imagem aí Quando ele abre o porta-mala Um dispositivo que aciona a placa, né? Como é essa história? É, a placa, ela desce Que é pra ficar visível com a tampa A parte de baixo da tampa traseira aberta Ela ficando visível, a pessoa poderia circular sem problemas E estar ocultando a licença É, note bem que realmente é uma coisa muito diferente É uma curiosidade, né? Porque hoje, o que não é permitido, logicamente Você andar com o porta-mala aberto Transportando um volume maior que o veículo Na época era, tanto é que a própria fábrica Dava essa opção Ou seja, a placa dobrava pra quando você estivesse com o porta-mala aberto, né? Exato, exato E assim era possível transportar coisas até relativamente grandes Até porque o banco traseiro é rebatível também Ah, certo Agora, diga-me lá O senhor comprou essa Rural já nesse estado? Foi um... o senhor foi fazendo? Como foi essa parte? Bom, ela já estava boa Já tinha sido restaurada Já tinha sido pintada, né? E eu acabei de fazer o que era necessário Inclusive pra que ela tivesse a placa preta Mas ela já estava em muito bom estado quando eu comprei Bom, imagino que o senhor só sai com ela no final de semana, ou não? É Realmente em São Paulo, hoje Tá muito difícil usar carro antigo Eu até uns anos atrás Saía mais durante a semana Agora tá difícil A gente fica mais tempo parado no trânsito do que andando E pra ficar parada ela fica em casa, que fica mais bem guardada Esse carro tem um motor de seis cilindros? Motor de seis cilindros Quatro marchas Tração nas quatro rodas É um carro que é possível usar em qualquer situação É, realmente Mas no estado que ela tá É muito melhor usar apenas pra uma voltinha num evento, né? Não vamos estragar, né? É, afinal nós temos que respeitar os idosos, né? E ela já é uma idosa com 42 anos, né? Não dá mais pra trabalhar É, realmente O que ele falou, confere, viu? Agora, agradecendo ao senhor Pois é, já trocamos uma ideia aqui com o José Carlos Papa Que entende tudo de carro antigo e tal E viveu muito essa época, né? A gente tava falando da Willis e da Ford Pois é, a Willis, a Rural, era produzida, foi produzida Primeiramente pela Willis Em 50, 60 50 e 60 Em 67 Em 67 Em 67 Em 1967 A Ford comprou A Willis E de 67 Até 70 Passou a produzir os veículos com o nome De Ford Willis Acima de 70 Aí começou Todas as peruas Enfim, todos os produtos Que antes era da Willis Passou a ser produzida com o nome Ford E se eu tiver errado Você manda um e-mail pra gente Você fala com a gente Que a gente corrige, ok? Bacana, né? Bacana mesmo Bom, agora Vamos dar uma olhadinha No Chevrolet 48 Daqui, olha Do seu João Carlos Olá Bom dia a todos Meu nome é João Carlos Tenho alguns carros antigos E hoje eu vou mostrar Esse Chevrolet 1948 Um carro de 70 anos de idade E muito bem conservado É uma relíquia E o que é gostoso Pra mim é uma obra-prima É como se você tivesse um quadro De uma Mona Lisa Então esse veículo aqui Você vai ver o conforto Que ele tem por dentro O espaço E há 70 anos atrás Você já imaginava Todo esse conforto Que ele tem hoje É um veículo de motor Com motor 6 cilindros Que é o mesmo Chevrolet Praticamente de hoje Com algumas modificações A lógica atual, né? É um veículo muito gostoso De dirigir Você volta Há 70 anos atrás Que eu não era nem nascido ainda E vou te falar um pouco do carro Esse carro tem um câmbio dele É a vácuo Que faz com que você mude as marchas Com suavidade Ele chupa as marchas Você não precisa fazer força Pra engatar elas O freio dele É um freio Que não tinha na época Hidrovácuo Não tinha nada de excepcional Freio totalmente confiável Freio totalmente confiável O motor 6 cilindros Da Chevrolet É o mesmo motor de hoje Porém Com algumas adaptações Mais automáticas Hoje Sei lá Muito mais modernas Hoje Mas é tão confiável Como o de antigamente Você tem esse carro Uma direção muito gostosa Não é hidráulica Não existia isso na época Mas é muito macia Faz manobras tranquilas Sossegado E eu gosto desse carro Viajo muito com ele Já viajei várias vezes É É um carro muito gostoso E você curte a época De 70 anos atrás É O espaço que ele tem Tem um espaço muito gostoso Tanto para o passageiro Como para o motorista Confortável Macio Agora eu vou falar também Um pouco da estética do carro Que há 70 anos atrás O pessoal Se preocupava com Com a beleza Com Com os cromados Que tem o carro Imagina você Um estampo desse hoje Não é fácil fazer Um paralama desse A estética dele É muito bonita Já foi carro de filmes Como o do João Travolta Muitos anos aí E todo esse glamour Dos cromados Eu procuro manter intacto Tanto externo Como internamente Como vocês podem ver O carpete O espaço O detalhe dessa grade Do motor Dos para-choques Dos farol de milha Que na época já existiam Também Era um acessório O rádio Tudo originalmente Do jeitinho Que ele saiu Há 70 anos atrás Para mim É uma É uma delícia Ter um carro desse É como eu falei Lá na frente É uma obra De arte É diferente Dos carros modernos De hoje Se você Vê o banco dele É A abertura Das portas O espaço Que ele tem atrás O porta-mala Quando eu preciso De manutenção Eu tenho O meu mecânico Que ele tem A empresa aberta Há mais de 60 anos Ele que mexe Nos meus veículos E eu gosto Do carro O seguinte Se eu quiser Ir para viajar Hoje Pego ele E vou para onde Eu quiser Com toda a confiança Lógico Que eu vou Na minha marcha É um carro Com 70 anos de idade Eu não posso Dar 120 por hora Mas 100 km por hora Ele vai Normalmente Para onde eu quiser Totalmente confiável Por ser um Chevrolet Com motor 6 cilindros Não tem onde Dar problema Freios Tudo perfeito E Em resumo Para vocês terem ideia Quando eu viajo Com esse carro É muito mais prazeroso Porém Não tem ar-condicionado Mas eu vou Com os vidros abertos É muito mais prazerosa Do que qualquer Um outro veículo zero Hoje Com ar-condicionado E tudo Eu vou curtindo A viagem Passeando Eu, minha esposa Minha família Gostamos muito Do que nós estamos fazendo Olá gente Olha Acabamos de fazer Uma matéria Com esse Chevrolet 48 E olha aí A nossa surpresa O veículo Foi premiado Nessa exposição Aqui Na ABR ABR Magnete Marela Nessa exposição ABR Magnete Mareli Desculpe Então Olha aí Acabamos de fazer Uma matéria E esse veículo Foi premiado Show 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 Parabéns João Por mais Esse veículo Da sua coleção Carro bacana Carro bacana Bem restaurado E Realmente Mereceu A A premiação Parabéns Aí ao proprietário Muito obrigado Por participar Conosco E por Falar em participar Conosco Eu quero chamar A atenção De você Empresário Do setor Seja Seja nosso Parceiro Divulgue A sua Marca No programa Direção Retro Nós estamos Já quase Seis anos Na estrada Em diversas Emissoras E Também No Youtube Ponto com Barra Direção Retro Ok Está registrado Aqui O nosso Pedido E nós Vamos sair Para um rápido Intervalo E voltamos Daqui a pouquinho Há mais de 20 anos O mercado A Bela Tintas Oferece as linhas Residencial Industrial E automotiva Para todo o Brasil Trabalhando sempre Com as melhores Marcas A Bela Tintas Oferece também Ferramentas Acessórios E equipamentos De segurança São 29 endereços Para bem atender você Avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse Belatintas.com.br Falou em tintas Pintou Bela Tintas Não vai embora Direção Retro Volta já Vamos deixar Abraço também Aqui para o senhor José Davi O senhor José Davi É mecânico De DKV Ou seja É perna de cobra É mecânico De DKV Nos dias de hoje É mecânico De DKV É restaurador E tem vários Carros antigos Inclusive Esse caminhão Aqui Mostra o caminhão Olha que caminhão Bacana Do senhor José Davi Que também Assiste a gente Abraços também Ao pessoal Do Bug Machine Lá de Caxias do Sul Senhor Altair Da Federação Brasileira De Veículos Antigos Sinta-se também Abraçado Pelo programa Direção Retro Estamos de volta Com o nosso programa Direção Retro E eu gostaria De comentar Com você Que gosta De carros Antigos Com você Que está sentado Aí Para assistir O nosso programa Pedir a você Que divulgue O Direção Retro Que comente Com um amigo Envie Para o vizinho Enfim E que também Curta a nossa Fanpage Que é Facebook.com Barra Direção Retro Facebook.com Barra Direção Retro Isso porque a gente É Retro Mas a gente Tem Que se render A tecnologia Pois é Bom Agora Vamos ver A matéria Que nós fizemos Mostrando Um Puma GTB No 1980 Do Senhor Aron Vido Que O carro Foi restaurado Demorou Bastante Mas saiu René Pode acelerar Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Fazendo Amigo E hoje é o som Aqui de Guilherme Arantes Até o som Aqui está colaborando Nós conhecemos O Aron Apaixonado Por automóveis Antigos Como a gente Aron Fala um pouquinho Da sua paixão Por automóveis Antigos Eu tenho paixão Puma É um sonho De infância De adolescente Até Que a gente Veio realizar Depois de um pouco De idade Até É um sonho Meio do meu irmão Que a gente Realizou Aí A beirada Dos 50 anos O sonho De adolescente De criança Ou seja Como todo Antigo mobilista Ele esperou Um bocado De tempo Para poder Realizar o sonho Mas seu sonho Já chegou Assim Lindo Branquinho Brilhoso Não Ela estava Em um estado Do uso De 30 anos Já Judiadinha Até E a gente Desmontou Ela Do para-choque Dianteiro Ao para-choque Traseiro E foi recolocando Tudo novo Nesse processo Foi 5 anos Até para ter Fluxo de caixa Fazer do jeito Que a gente queria E do jeito Até que exige Para ter a satisfação De ter um carro Antigo Mas no estado De novo E confiável De usar Bom Eu acredito Que compensou Esse trabalho Todo Não A duras lágrimas Compensou Muito Até Agora fala Para mim Como é Andar Com um carro Antigo Na cidade É ruim Por que? É gostoso Esse carro É gostoso De pôr na estrada É onde Ele foi feito Para andar É na estrada E a satisfação É de sentir É quando o pneu Encontra a pista Então É hora de você sentir O que o carro Te tem para dar Dentro Daquilo que você Pode fazer E sentir O motor O cheiro Você sai Defumado De gasolina Depois de duas horas De uso Mas não tem preço Mas eu imagino Que geralmente Quando você sai Na rua Com esse carro Existe sempre Aquela buzinadinha Aquele comentário Não? Toda hora Isso é É uma das coisas Que satisfaz Um velho carro E um velho dono Né? Exatamente Eu fiz essa pergunta Porque a gente Sabe como é É bem por aí mesmo Tem outros antigos? Não? Não Até o momento Só ela Tem uma outra Vindo Uma criança Que daqui a pouco Chega Que vai ficar Para o meu filho Também Então Com satisfação Até Pois é Vamos agradecendo Aqui a sua participação Muito obrigado Mesmo E lembrando Que como eu digo Sempre Por trás De cada Para-choque Existe sempre Uma grande história Eu não disse O carro realmente Ficou muito bom Muito bacana Obrigado aí Ao Aronvido Aronvido Proprietário do carro Como ele contou ali Demorou bastante E tal Mas já tem outro Na manga Para sair Bacana mesmo Eu queria comentar Com você também Que em breve Nós vamos falar Aqui um pouquinho Num próximo programa Num dos próximos programas Sobre a Perua Maverick Eu quero até pedir Para o Zé Carlos Papa Da produção Me lembrar Que foi um carro Bastante raro também Que se eu não me engano Era produzido Pela Souza Ramos Souza Ramos A Souza Ramos É que fazia Essa Modificação E que hoje Se tornou Mosca Branca E por falar em Mosca Branca Nós vamos mostrar Um ônibus Que é Mosca Branca O GMC Americano 1959 E eu quero que você Preste atenção Nos detalhes Inclusive interno Desse ônibus René Pode rodar Olá amigos Pois é Programa Direção Retro Hoje está com tudo Viu Vamos mostrar Vamos conversar Com um colecionador De veículos Antigos De veículos De grandes veículos Aqui Seu Edson Esparbiele Esparbiele Da Guincho Estatua Pé Guindaste Estatua Pé Guindaste Estatua Pé São Paulo Somos o Guindaste Estatua Pé Em São Paulo Certo Fala um pouquinho Dessa paixão Que o senhor tem Por esses veículos Antigos E pelos veículos Grandes Exato Eu sou colecionador De caminhões Grandes Caminhões antigos Carros antigos E ônibus Isso começou Eu tinha 14 anos Quando meu pai comprou O primeiro carro antigo De lá pra cá Na época ele já comprou Um antigo Comprou um Ford 29 Eu tinha 14 anos Então já vinha a ferrugem Na veia daquela época Exatamente A ferrugem vem Desde da adolescência E até hoje Venho colecionando Comprando Arrumando E guardando os carros antigos Se não existisse Pessoas como eu Pra guardar carros antigos O que que seria Das crianças hoje Pra eles verem Daqui a 50 anos O que é um carro antigo O que é um caminhão antigo É realmente O senhor Preserva a história Né? Exato A gente preserva Não só eu Como alguns colecionadores Aqui no Brasil Em São Paulo Coleciona Carros Caminhões antigos Preservando O futuro aí Pra que possa As pessoas As crianças Verem O que foi O passado Como Como era difícil O mundo Dos carros Dos caminhões Como era muito difícil As coisas A tecnologia Como era Bem Rudimentar É exatamente Porque vendo Esses exemplares A gente vê Como que foi A evolução Né? Exato Hoje já está tudo Com computador Suspensão A ar GPS As coisas As coisas Estão Muito Muito Adiantada Né? Exatamente Fala um pouquinho Desse modelo De ônibus Aqui Que é um ônibus Americano Né? É Esse ônibus É um modelo Americano 1959 GMC Esse ônibus Eu comprei Nos Estados Unidos Na Carolina Do Norte Eu rodei com ele Até Miami Eu importei ele Fiz a guia Importei Veio no navio Faz seis anos Que ele está aqui No Brasil Quatro anos De reforma Faz quatro anos Que eu estou reformando Hoje tive a oportunidade De vir Nesse evento Aqui Que seria O evento Dos ônibus Né? E estou aqui Bem contente Muito satisfeito Em poder mostrar O que eu O que eu fiz nele Tá? É realmente Sucesso Ele faz bastante Passar pela rua Sem ser notado Com esse ônibus É quase que impossível Né? É bem difícil Porque ele é muito Chauativo Ele tem muito cromado Ele é bem bonito Né? É realmente O ônibus É realmente Muito bonito Nós agradecemos Ao senhor Por conceder Essa entrevista E por preservar Também Uma parte Da história Eu que agradeço Vocês E o que precisar Conta comigo Vamos contar Provavelmente A gente volte A lhe procurar Pode ser? Muito obrigado Pra vocês E que dê tudo certo Ok Muitíssimo Obrigado Eu não disse Que era Supimpa Olha a palavra Das antigas Eu não disse Que era Supimpa Esse ônibus Viu ali Quanto luxo Ali dentro Realmente Muito bacana Essa restauração Essa restauração Que foi feita Parabéns Ao senhor Edson Edson A Bela Tintas A Bela Tintas Que sempre Apoiou a gente Nosso muito obrigado Nosso muito obrigado Também A todas as emissoras E a todos vocês Ok Lembrando Que na próxima semana Nós aqui estaremos Até lá Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha Assustado Não devo pra ninguém Tá velho Mas tá pago O freio não funciona Mas eu me quero Eu vou